olá galerinha do espia hoje a gente está aqui em frente ao estúdio de áudio e a gente já vai invadir vamos lá com licença pessoal estamos aqui no estúdio de áudio tudo bom ele oito bem quais problemas esse aqui é o espia não vou ser um rato olha bem pra mim menino tá vendo o que eles acham do nosso programa gente eu queria saber um pouco o que vocês estão conversando aqui conversando sobre uma nova mesa de som que eu tô doido para aprender a operar mas tá difícil legal com licença agora professor oi tudo bom tudo bom eu já fiz aula aqui com o senhor o senhor lembra e aí aprendeu olha mais ou menos porque esse negócio de áudio é meio difícil e eu me contei como é que tá esse ano vai tem planos aí para ter mais curso a gente começa um curso novo gente de trilha de tratamento de áudio procure a casa e tem que se aprender viu dia 20 vai ser vão ser cinco semanas de curso tá então a parte teórica uma parte prática a gente vai ter exercícios vai ter como já falei aula prática no estúdio capturar áudio montar atriz enfim bem completinho professor me diz já tem mais ou menos o tempo de duração vão ser cinco semanas cada semana duas aulas cada aula quatro horas com a faixa etária desses alunos eu acho que não tem faixa etária entra em contato com a casa e a casa se for precisar a gente faz uma entrevista certo agora eu queria também saber do senhor porque a gente tem aqui um quadro no espia que é espia meu filme certo aí eu queria saber se o senhor tem alguma dica de filme para galerinha tá assistindo o mundo depois de nós como é aí eu não vou dar spoiler né fala sobre sobre a situação se passa nos dois e é tipo o mundo começa é como se os todos os sistemas fossem hackeados começa a faltar energia e tal como se meio meio fim do mundo assim meio apocalíptico né muito bom e were driving back to the city been something happen you want to stay here but we're staying here we need to get them out of here i need to think everything's going to be ok everything is going to be ok everything is going to be ok isn't it we are seeing ongoing cyber attacks parece bem interessante então tem na netflix né então gente se tá espiando tá show aproveita essa dica de filme